Eu saí com a melhor amiga da minha mulher E foi bom demais, ai, ai Mas de repente minha mulher me mandou uma mensagem Falou que tava com você e queria demorar voltar Aí é pra acabar Se você tá aqui comigo, então com quem será que ela tá? Aí é pra acabar Aí judiou, uma ação selou Se você tá aqui comigo, então com quem será que ela tá? Aí é pra acabar Aí judiou, uma ação gelou Uma ação gelou Eu saí com a melhor amiga da minha mulher Você sabe como é Homem não vale nada, ai, ai Fomos pro motel e foi lá que tudo aconteceu O negócio lá teve e foi bom demais, ai, ai Mas de repente minha mulher me mandou uma mensagem Falou que tava com você e queria demorar voltar Aí é pra acabar Se você tá aqui comigo, então com quem será que ela tá? Aí é pra acabar Aí judiou, uma ação selou Se você tá aqui comigo, então com quem será que ela tá? Aí é pra acabar Aí judiou, uma ação selou Aí judiou, uma ação selou Se você tá aqui comigo, então com quem será que ela tá? Aí é pra acabar Aí judiou, uma ação selou Se você tá aqui comigo, uma ação selou Se você tá aqui comigo, então com quem será que ela tá? Aí é pra acabar Aí judiou, uma ação selou Uma ação selou Aí judiou, uma ação selou Aí judiou, uma ação selou